Música É a tric Aí, bom galinho Se ele tivesse 20 anos a menos, ele pegava Não, não, não Isso era pênalti, antigamente Cuidado que eles são notas É nossa, é nossa, vai Boa Nossa, ok Vige Ninguém vai cair hoje espetacularmente, não? Nossa Não, não, não Não, não, não Achei, ale Achei, ale Achei, ale Achei, ale Achei 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 É o barulho Achei 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É a idade. Tchau. 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 Tchau.